No primeiro semestre de 2022, alguns sites especializados em jornalismo noticiaram que o jornal New York Times teria enviado um comunicado aos seus jornalistas, que somam perto de 2 mil pessoas, sugerindo que eles se afastassem ou reduzissem significativamente a presença no Twitter, que deveria passar a ser tratado com ceticismo jornalístico. Uma das razões alegadas é que o assédio que os profissionais sofrem, além da questão de que os jornalistas podem, abre aspas, estar focados excessivamente em como o Twitter reagirá ao nosso trabalho em detrimento de nossa missão e independência, fecha aspas. O editor executivo do jornal, Dean Bucket, diz também que, abre aspas, podemos dar respostas improvisadas que prejudicam nossa reputação jornalística, fecha aspas. Essas palavras do Bucket me acertaram em cheio na época. Ele descreveu exatamente o que eu andava pensando sobre as consequências profissionais e pessoais de dedicação ao Twitter. Não apenas tempo, mas a distância necessária para o pensamento crítico e independente que todas as pessoas deveriam ter ainda mais relevante no jornalismo. Além do custo emocional, né, pessoal? Que tem se revelado impagável. Essa medida do New York Times veio logo após o Elon Musk, ele mesmo, se tornar o maior acionista da rede social e também depois das críticas anteriores que o Dean Bucket já tinha feito sobre a qualidade do Twitter. Numa entrevista após o vazamento desse comunicado, ele argumentou o seguinte, abre aspas, Se der uma olhada em alguns jornalistas do New York Times e de outros veículos, com que frequência eles tweetam, o que tweetam, a importância do que tweetam, quanto tempo eles gastam nisso? Você deve se perguntar, se o seu papel é descobrir fatos importantes e relatá-los ao mundo, é assim que você quer passar o seu dia? Fecha aspas. Outra razão que foi alegada é o assédio que os profissionais sofrem, além da questão de que os jornalistas podem estar focados excessivamente em como o Twitter reagirá ao nosso trabalho em detrimento da nossa missão e independência. Eu concordo totalmente com isso. E essa foi a parte que mais mexeu comigo. Porque não somos humanos. É evidente que tanto comentários negativos como os positivos causam algum impacto emocional. Por mais que você ache que consegue manter um certo distanciamento, e é preciso isso, é humanamente impossível ficar 100% sóbrio e não escorregar no próprio ego. Eu estou falando de como o Twitter pode afetar o comportamento profissional de jornalistas, mas serve para qualquer pessoa. Eu conheço gente que socialmente, pessoalmente, é muito bacana, legal, agradável, mas que no Twitter se transforma no pateta no trânsito. Sabem do que eu estou falando? É aquela animação em que o personagem da Disney, que é todo tranquilão, bonachão, bom cidadão, fica estressado e agressivo, comete várias infrações, xinga pedestres e motoristas. O Twitter tem o poder de incitar o que a gente tem de pior, e a gente tem um lado que não é muito legal. Porque é assim que o algoritmo gira. Quanto mais treta, confusão, agressividade, mais as contas ganham visibilidade. E eu não tenho dúvida de que toda essa engranagem pode sim, pessoal, contaminar a nossa avaliação sobre como agir em várias situações. O editor do New York Times também disse algo muito fácil de perceber. No Twitter, podemos dar respostas improvisadas que prejudicam nossa reputação. Mas isso não serve só para jornalistas, vale para qualquer pessoa, incluindo ministros do STF. Sim, eu estou falando do ministro Alexandre de Moraes. Desde o começo da semana, para mim, ficou claro que o ministro caiu feito um pato na provocação do Elon Musk. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e comentarista do meio. Pessoal, eu sei que eu vou desagradar muitas vezes quem espera que eu tenha um lado nessa polarização em que o Brasil está afundado. Está afundado. Se é o seu caso, eu te convido a me ouvir desarmado. Entender que o lado do jornalismo é informação. O meu trabalho é justamente tentar entender as notícias sem estar contaminada pelos ladismos. Por isso, muitas vezes você vai se perguntar, afinal, de que lado a Marilis está? Eu estou nessa posição, às vezes, às vezes não, quase sempre ingrata de falar o que as pessoas não querem ouvir. Mas eu não vou deixar de fazer o meu trabalho. E sim, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes enfiou os pés pelas mãos. Bora falar sobre isso? Vinheta. O Musk é um sujeito passivo-agressivo, narcisista, enfim, várias outras coisas, mas foi infinitamente mais inteligente ao jogar uma isca bem manjada nas redes sociais, a provocação, que foi mordida em pleno domingo por um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. A regra não escrita na etiqueta do X, o ex-Twitter, para lidar com haters, biscoiteiros, desocupados, é muito simples. Ignore. E ignore. Eu sei que é difícil ignorar. Eu já estive no Twitter, muitas vezes eu não consegui ignorar. Muitas vezes eu caí nessa armadilha que é muito fajuta, é muito manjada. É isso, a regra é muito simples. Por mais que você tenha razão, por mais que você esteja amparado na lei, por melhor que sejam os seus argumentos, jamais, jamais dê palco para maluco dançar. Em hipótese alguma, amplia a voz de baderneiros. É o que o Alexandre de Moraes fez ao responder, ainda que judicialmente, a excitação feita pelo Musk, que agora dá o baile que gostaria. E o ministro dança conforme a música tocada pelo dono do X. Eu vou chamar eternamente de Twitter e tá tudo certo, inclusive porque quando eu sair do X ainda é Twitter. Então, vamos de Twitter. E tem mais. Eu acho que integrantes do STF não deveriam nem ter conta em redes sociais. A distância evitaria que eles se deixem seduzir pela bajulação, que sejam influenciados pelos ânimos dos usuários das plataformas, por essa falsa sensação de poder inquestionável. Ou pior, que caiam em armadilhas plantadas por quem é muito mais hábil nas artimanhas do mundo digital, nos paranauês do mundo digital. A maioria de nós, ao tropeçar na virulência da internet, talvez troque algumas grosserias de que se arrependa. Eu já fiz isso. Quando eu me dei conta, eu tinha assumido um comportamento que não tem nada a ver comigo. Pelo menos eu não gostaria. Por isso eu saí do Twitter em 2022, no final de 2022. Alexandre de Moraes se atropelou, incendiou o debate num lugar em que o debate é impossível. E deu munição à extrema-direita, sem avançar um milimetrozinho nas discussões sobre fake news, discurso de ódio e a responsabilidade das big techs, incluindo o cercadinho de Elon Musk. A regulamentação das redes é urgente, ao contrário dessa treta com esse anarquista cibernético. Tem mais uma coisa. Os ministros do STF sabem como o Twitter tem responsabilidade no crescimento da extrema-direita mundial, que é um ambiente de discurso de ódio que corrói a democracia. Então eu faço uma pergunta. Por que os ministros mantêm uma conta numa plataforma onde a desinformação se espalha rapidamente, onde as pessoas são expostas a bolhas que só reforçam suas próprias visões, levando à polarização e à divisão da sociedade como a gente tem visto? Parou para pensar nisso? Já ficou evidente que o Twitter não faz o suficiente para combater assédio e abuso, o que pode minar a participação de fato democrática. O Musk posa de libertário sobre a liberdade de expressão, mas ele já baniu contas de jornalistas que o criticam. Quando ele assumiu o Twitter lá em 2022, uma das primeiras coisas que ele fez foi banir as contas de jornalistas da CNN, do New York Times, do Washington Post, profissionais que se dedicavam ao quê? À cobertura de tecnologia. A maioria dos ministros do Supremo mantém contas na plataforma. Se o Twitter é considerado essa ameaça, está presente nele e enfraquece os argumentos negativos contra a plataforma. O Alexandre de Moraes, estando lá, acaba servindo de aval para a existência, para o funcionamento e para a relevância de algo que é tão nocivo à sociedade. Significa que o Moraes deveria ignorar as ameaças do Musk? Não, gente, de forma alguma. Mas eu não tenho dúvidas de que ele deveria ter agido de uma forma mais fria, sem responder à provocação do bilionário. Ah, mas ele respondeu pelos autos. Sim, mas ele respondeu imediatamente após um tweet do Musk. Em pleno domingo, passou o recibo de que pode ser pautado a qualquer momento pelos caprichos de um irresponsável. A gente sabe como é o Twitter, a velocidade que um assunto supera o outro. Numa hora, as pessoas estão lá falando de golpe de Estado. E na hora seguinte, é sobre o BBB. A importância dos assuntos na vida real não tem nada a ver, não corresponde ao que de fato está sendo discutido pela imprensa ou na portaria dos prédios. Mas o Musk conseguiu pautar a agenda social e política de um país como o Brasil. Foi muito malandro. Se o Alexandre de Moraes tivesse ignorado a provocação do Musk, o assunto teria rendido algumas horas nos trending topics ali do Twitter e só. Gente, Zé Fini, como diria um amigo, Cé Fini em bom francês. Em pouco tempo, a pauta seria uma subcelebridade qualquer, a festa do BBB. Mas a vaidade é muito traiçoeira. Vem cá, você quer um canal meio ainda melhor? Abordando temas e programas que interessam a você? Então responde a nossa pesquisa anual. Ela é rápida, anônima e muito importante para podermos conhecer nossa audiência. Ajude a gente a fazer o meio que você quer ver. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.